Lembra daquele caso de um porteiro aqui na capital? Pois é, eu vou voltar agora com a Jaqueline Mendonça, que vai trazer informação até porque esse preso agora, esse que foi preso dessa vez, é um dos suspeitos no envolvimento de tudo isso. Né, Jaque? É verdade, é um dos suspeitos, porque tem um menor também que foi apreendido no dia seguinte ao crime. Esse crime que chocou, porque o homem era um trabalhador que estava indo para o trabalho com a mochila nas costas, o que chamou a atenção desses bandidos. Nessa mochila tinha a marmitinha dele, as coisinhas pessoais dele, não tinha nada, coisinhas pessoais dele, não tinha nada de extraordinário, de caro, de valioso, que também não justificaria o que foi acontecido. E era dia dos pais, né? Eles não só mataram o trabalhador, mas também tiraram o pai aí dos filhos em um dia tão importante como é o dia dos pais. O menor disse, né, em áudio, quando a polícia apreendeu o celular dele, a polícia encontrou um áudio dele dizendo que estava com medo, que estava arrependido. Aí ele disse, não, arrependido não, estou com medo de ser preso, porque eu matei um homem. E tinha outras mensagens também dizendo, né, que ele estava atrás de um radinho, que seria um celular, estava de olho na bicicleta também, tinha pegado na bicicleta, enfim. Aí agora o maior, o de 18 anos, foi preso no Piauí, na cidade de Santa Filomena, que faz divisa entre o Piauí e o Maranhão. E a Polícia Civil do Estado de Goiás, a DEIC, o Grupo Garra, que é o grupo de repreensão contra roubos e latrocínios, esteve à parte de tudo isso, à frente de tudo isso. E em parceria com as polícias do Maranhão e do Piauí, esse rapaz de 18 anos foi preso. Para a gente entender melhor esse caso, ao nosso lado está o delegado Ivaldo Mendonça, que não é meu parente, mas poderia ser. E também o agente Daniel, para a gente falar sobre esse trabalho que foi feito através da Polícia Civil aqui do Estado de Goiás. Primeiramente, parabéns, né, por terem ido tão longe atrás de um sujeito como esse. E está nas grades, está preso. Boa noite para o senhor. Boa noite a todos, isso. Está preso, né. Felizmente, esse caso grave aí que chocou toda a região, que foi ceifada a vida de um trabalhador no dia dos pais, dia 8 de agosto. Na ocasião, a vítima saía para trabalhar, levando sua mochila com alguns pequenos pertences em seu interior. E dois indivíduos, um menor e um maior, né, após passar a noite em bares, em boates, em determinado momento, observaram a vítima andando e decidiram realizar o assalto, né. Nessa oportunidade, o primeiro indivíduo maior abordou primeiramente a vítima, a vítima conseguiu se desvencilhar desse maior, mas nesse momento o menor portava uma arma de fogo, ocasião em que ele desferiu algum disparo que atingiu a vítima, que foi a óbito no local. Então já se sabe que quem atirou foi o menor? Sim, foi o menor que atirou. E ele continua apreendido? O menor foi apreendido no dia seguinte, depois do fato, eles evadiram do local, as investigações continuaram, né, conseguimos, através do trabalho de investigação, identificar esse maior, coletamos os dados probatórios necessários, preenchamos pela prisão dele e com a ajuda, colaboração também da Polícia Civil do Maranhão, a Polícia Civil do Piauí, nós conseguimos localizar e prender esse maior de 18, esse indivíduo de 18 anos, que desde a época do fato evadiu-se para a cidade de Santa Filomena e lá ele estava escondido até ser preso na última quinta-feira. Desde que o crime aconteceu, então esse rapaz foge já para o Piauí? Sim, dias após o crime, ele já foge para o estado do Piauí e fica localizado nessa cidade lá, diviso com o estado do Maranhão. E ele já confessou o crime? O que ele contou para a polícia? O menor, ele confessa a prática do crime, mas alega que queria apenas dar um susto na vítima, né, em razão de uma rixa anterior que tinha entre os dois, mas essa versão foi totalmente, caiu totalmente por terra com as provas coletadas durante a investigação. O maior, ele permaneceu em silêncio durante o seu interrogatório, mas as provas são suficientes para concluir essa investigação no que tanto é o crime de latrocínio. Você sabe de quem era aquela arma? Como que eles conseguiram aquela arma? Aquela arma, ele conseguiu dias antes, não identificou o vendedor da arma, mas também as investigações continuam no sentido da origem da negociação da arma também. Ô Fred, a polícia do seu estado, a polícia do estado do delegado, que é o Piauí, e a polícia do meu estado fizeram um belíssimo trabalho, né? Belo trabalho, eu quero parabenizar, viu, delegado, senhor, toda a sua equipe, pelo trabalho realmente excepcional de ter localizado todos os envolvidos nesse caso aí. Aí pra você que tá em casa assistindo, você recorda desse caso? Trabalhador saindo de casa, ainda escuro, tá vendo essa imagem aí? Pode encher a tela, Dudu, pra gente lembrar o telespectador, o dia que aconteceu isso aí, o rapaz morreu indo trabalhar logo cedo. Logo em seguida, a polícia, num trabalho de excelência, consegue identificar os envolvidos, apreende esse menor, que inclusive a Jaque falou agora há pouco sobre o áudio dele, que não mostrava arrependimento, mostrava medo de ser apreendido, né? Então assim, parabéns, delegado, pelo trabalho, que realmente essas pessoas paguem e fiquem presas aí por muito tempo. Doutor, parabéns de verdade, viu? A polícia civil agradece e continuamos à disposição pra sempre esclarecer esses fatos aí e estamos à disposição. Ô Fred, que esses dois sujeitos não tenham nunca aí o direito de sair no dia dos pais pra ver os pais, né? Porque eles tiraram aí o direito dos filhos de passar o dia dos pais com esse trabalhador. E é uma lástima, é uma dor muito grande ter que mostrar essas imagens mais uma vez, mas pelo menos esses bandidos estão atrás das grades, né Fred? Exatamente, Jaqueline, obrigado pela sua participação também. Delegado, mais uma vez parabéns ao senhor e toda a sua equipe aí e que fiquem presos. Dudu, enche a tela pra nós, por favor. Isso, olha aí o momento que tá chegando. Tá vendo aí? Agora chega de cabeça baixa. Agora chega de coitadinhos. Só que você acompanhou, quando isso aconteceu, que eles não mostram arrependimento. Não mostram, eles mostram medo de serem presos. E sabem que vão presos. A polícia aqui não deixa passar. E eu fico muito feliz, realmente, dessa parceria das forças de segurança de cada estado para prender esses criminosos e dar uma resposta para a sociedade. Pelo menos alivia um pouco aí o coração dessa família. Jaque, mais uma vez, obrigado. Doutor, obrigado também. Fiquem com Deus aí. Tchau.